O projeto da Nova Ferroeste está em fase final de licenciamento ambiental. Proposto pelo governo do Paraná, a estrada de ferro possibilita uma ligação direta das cadeias produtivas com menor custo logístico. Esta semana, o andamento do projeto foi apresentado durante uma reunião pelo governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Jr., ao presidente da Associação Comercial e Industrial de Chapecó, Leonir Antônio Broch e da cooperativa Aurora, Neivor Canton. Sabemos que essas cooperativas, as indústrias que se instalam, eles precisam cada vez mais ter uma eficiência logística para exportar todo esse alimento para os outros países, através dos portos de Santa Catarina ou do porto de Paranaguá. Então também tratamos a questão de ferrovia, a Ferroeste, que é um projeto que está bem avançado. Nós estamos agora na parte de análise ambiental, que faz parte de todo um rito que nós somos obrigados a cumprir, devemos cumprir, claro, todos esses estudos, para daí sim partir para a parte operacional. Então nós estamos muito felizes de ver o engajamento dessas cooperativas querendo esse tipo de projeto e querendo colaborar, inclusive, para que possa tirar do papel. A nova Ferroeste promete reduzir o custo logístico do agronegócio e das indústrias da região, ligando os produtores de grãos do Mato Grosso do Sul, do Paraná e do Paraguai, as indústrias de produção de carne bovina, suína e de aves do Oeste Paranaense e Catarinense, e escoando a produção pelo porto de Paranaguá. A gente primeiro ficou muito feliz com a ideia de termos a Aurora, que é uma empresa tradicional do Oeste Catarinense, Chapecó, está investindo também e ampliando suas bases industriais para o Estado do Paraná e também isso ajuda muito no nosso projeto de levar a ferrovia numa parceria também com o governo do Estado do Paraná até o Oeste Catarinense. Acho que foi uma iniciativa de extrema importância. A logística é um dos grandes gargalos do nosso negócio, principalmente no negócio do agro, mas todas as áreas que exigem transporte e precisam desse apoio e essa parceria com o governo do Estado do Paraná, agora Santa Catarina e Rio Grande do Sul também se envolvendo mais nesse projeto, com certeza vai ser muito importante e muito bom para toda a região, Sudoeste do Paraná, Oeste do Paraná, Oeste de Santa Catarina e Norte, Noroeste e Gaúcho também, todos vão ganhar com esse projeto. Essa intercooperação com a União nos traz presente então essa oportunidade e anunciar ao governador, obviamente, as nossas ideias em relação ao futuro. E no que toca aqui também, aproveitando do ensejo, tratarmos de uma importante ligação ferroviária que há de ligar Cascavel, Chapecó e na continuidade talvez com o Rio Grande do Sul, onde um importante corredor que necessita suprimento de grãos em especial poderá ser equacionado com essa obra. Estamos iniciando a questão do projeto, mas, obviamente, atrás do projeto esperamos que venha também a obra. A nova fase do projeto vai analisar o impacto da obra em 18 terras indígenas dos municípios de Guaíra, Nova Laranjeiras, Morretes e Dourados, no Mato Grosso do Sul. A nova ferroeste vai entrar em 2024 no que a gente considera a reta final do processo de licenciamento. Então, tanto o IBAMA como a FUNAI solicitaram estudos adicionais que não estavam previstos. O IBAMA já foi entregue, estão sendo analisados, e nós vamos gastar 2024 quase que inteiro para fazer os estudos adicionais da FUNAI. Elas contemplaram 18 comunidades indígenas a mais. Então, nós vamos levar pelo menos um ano nesse processo, de nove a doze meses.